Eu não sei o que está acontecendo com nós. O que foi essa menina? O que foi? O que? O que? O que é? A gente não consegue nem o show. Mas está na cara que é pura inveja. Inveja? Ah, que inveja. Inveja da Maria Betânia. É, inveja dessa tal de Angela Rô Rô. É verdade, elas não conseguem ser sexy como nós. Nem femininas. Oi, quem é? Oi, por favor. Oi, quem é? Senhoritas! Senhor! Sim! Já sei, arrumou o show pra nós. Não! Não! Sim! Mas eu vi aquela nossa música de sucesso, a perereca da vovó. E a pumba! É o sucesso de a ronda. Senhoritas, na qualidade de vosso empresário, El Fernandes de Canção, descobri aonde está o erro. O erro não está na música. A música é um perfeito sucesso. Mas o erro está no fato de que as senhoritas não têm expressão corporal. E hoje em dia, no show moderno, é necessário a expressão corporal. Expressão corporal? Sim! E o que é essa tal de expressão corporal? O que é? O que é? Eu explico. Expressão corporal é... Remelexo. Rebolado. Ginga. Sim, mas está faltando molho, senhoritas. Molho? O molho. Quem vai fazer esse molho? Quem? Ela! Fafá! Parecendo domingo. Senhorita Fafá, eu lhe apresento as virgens de Xopotó, que tem dois grandes sucessos na praça. A perereca da vovó e a pomba. Meus parabéns. Obrigada! Senhorita Fafá, as virgens de Xopotó está precisando de alguém que as ensine um pouco de expressão corporal. Ah, mas antes de ensiná-las, eu preciso ouvir a música. Perfeitamente. Virgens de Xopotó, cantem a pomba. Todo dia eu lhe dou banho, minha pombinha do mesmo tamanho. Todo dia eu lhe dou banho, minha pombinha do mesmo tamanho. Ai, meu Deus, que eu vou fazer. Minha pombinha não quer crescer. Ai, meu Deus, que eu vou fazer. Minha pombinha não quer crescer. Quando eu quero que ela cresça, eu lhe aperto a cabeça e ela faz. Choque, 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 choque. Choque, 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 choque. Choque, 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 choque. Ai, meu Deus, que gostou, senhorita. Ah, eu acho que falta um pouquinho de bossa em vocês. Bossa? O molho, não é? O molho. Perfeitamente, senhorita Fafá. Agora, para ensinar as virgens de Xopotó, faça uma demonstração. Perfeito. Viram? Sentiram? Perceberam? Orejo? Traquejo? Pois, muito bem, virgens de Xopotó. Eu, agora, vou dar uma de showman. Eu sou o grande Fernandes de Carçom Gentelli. E vocês são as minhas mulatas. Primeiro, a Lala. Siriquidundo, bababá. Perfeito. Agora, ali, o Siriquidundo, fim, fim, fim. Eu não aprendi de jeito nenhum. Não, não. Agora, Lala, o Siriquidundo, bababó. Perfeito. E então, senhoritas virgens do Xopotó, aprenderam? Sim. Oh, perfeito. Fafá, virgens do Xopotó. Agora, todos nós, juntos, no grande musical. O mulata assanhada, que faz os braços, mas o de virada, a pedir renascente. Sim. O que faz os braços, mas o de virada, a pedir renascente. Tirar os seus ceis, como a gente. Ai, mulata, que eu pudesse, e se me despede, desce. Eu lhe tava sem pensar, essa terra, esse céu, esse mar. O que faz os braços, a fazer os braços? Se me despede, desce! Opa! Opa! Opa!